Quer tocar o hino agora? Claro! Bora! Você manda! Eis que... Tiago, na nossa central técnica, ergue os dois braços. E eu aposto que tem um Tiago também... Um outro Tiago, né? Comandando a nossa live, um outro Tiago comandando a live e fazendo a mesma coisa. Tem uma foto sua aí, Tiaguinho? Olha aí! Nossos Tiagos maravilhosos. Também é um herói que enfrentou uma seca muito longa. E tá comemorando nessa segunda-feira. E não espere grandes arrobos tricolores aqui, viu? Eu sei que tem muita gente que ligou o rádio pra ouvir o São Paulino aqui, gritando, berrando, tripudiando, sapateando sobre o cadáver do Ivan Brandão. Mas não é o caso. Primeiro, porque o Ivan foi muito elegante na derrota. E segundo, porque... Ele gastou toda a energia ontem fazendo isso. Eu não sou muito dado a isso, Carla. Claro que ontem eu gritei, chorei, me emocionei, abracei todo mundo que tava do lado. Especialmente meu moleque, que nunca tinha visto um título importante. Isso é crucial na formação do torcedor, né? Com seis anos de idade, ele já tava começando a se perguntar por que o time dele jamais ganhava nada. Enquanto os outros estavam levantando taças o tempo todo. Mas não é muito da minha personalidade ficar... Me comportar no estúdio como se fosse um estádio. Mas pode ter certeza que por dentro o torcedor tá gritando, pulando e comemorando muito. Nessa segunda-feira muito especial. Um a um. Jogo... A foto que o Thiago mandou. Põe aí, Thi, de novo. Põe aí, Thiago. Boa, meu garoto. Essa não é de hoje, porque ele já me mandou essa foto. Mas ele certamente tá com o manto. É... Bom jogo, né? Bom jogo. Um jogaço espetacular. Mas o Flamengo mostrou alguns lampejos de Flamengo ontem. Pressionou, embora não tenha criado chances tão contundentes. Conseguiu marcar o gol. Ali no finalzinho do primeiro tempo, o roteiro do Maracanã parecia se desenhar do avesso, né? Gol no finalzinho do primeiro tempo. O que será desse segundo tempo, quando veio o pé salvador do Rodrigo Nestor? Um dos grandes heróis dessa final. Que já foi tão malhado nas arquibancadas do Morumbi. Essas exigentes arquibancadas que já vaiaram. Gente como o Danilo, que foi campeão mundial por São Paulo e Corinthians. Que já escorraçaram do Morumbi. Gente como o Casemiro, que depois se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Lá nas arquibancadas dizia-se que o Casemiro jogava de calçadinha esmolhada. Que já vai eu, cacá. E tanta gente de tanto valor. Mas essa torcida não é mais aquela. Essa é a torcida mais, neste momento, mais fiel, mais apaixonada. Mais presente, mais vibrante do Brasil. Isso muda, né? Mas nesse momento, a torcida São Paulina está dando um espetáculo que é novidade para mim. Torcedor de quarenta e tantos anos. Que já viu tanto jogo com duas mil pessoas. Duas mil e quinhentas no Morumbi. Que já viu torcida impaciente. Que ali pelos dez minutos do segundo tempo já começava a gritar garra, garra, garra. Exigindo ali alguma entrega que muitos times não tinham como dar. Mas esse teve. Esse entregou tudo aquilo que a gente esperava. Do primeiro ao último jogador. Do camisa 1 ao 11. Embora hoje a numeração não seja mais assim, né? Está todo mundo ali de parabéns. Algumas figuras em especial que a gente vai falando durante a nossa programação. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre a manchete de Yuri Queiroga. Que conta sobre o título com 63 mil pessoas lotando o Morumbi. Naquela tarde descaldante de ontem. Fala, Yuri. Uma tarde que vai para a história. Já está na história. Bom dia, Leandro. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Pois bem. 24 de setembro de 2023 já é mais uma data que vai ficar para a história do torcedor do São Paulo. Dos mais de 63 mil torcedores que vieram aqui para o estádio Cícero Pompeu de Toledo. Que ainda já vive, aliás, já vive o day after dessa conquista inédita de Copa do Brasil. Estes mais de 63 mil torcedores também fazem parte dessa história construída nesse domingo. São Paulo conquistando pela primeira vez a Copa do Brasil com um empate por um a um com o Flamengo. O São Paulo tinha sido finalista da Copa do Brasil depois de 23 anos. Tinha perdido aquela primeira final para o Cruzeiro e agora consegue se sagrar campeão da Copa do Brasil e garantir a sua vaga na Libertadores da América de 2024, além de uma grande premiação financeira somente pela conquista do título, mais de 70 milhões de reais. O gol de Rodrigo Nestor foi o que finalizou, foi o que sacramentou a conquista do título do São Paulo já no finalzinho, no primeiro tempo, foi no gol do outro lado. Para quem está acompanhando a gente aqui pela transmissão por vídeo, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, foi do lado oposto aonde a gente está. Foi no gol ali do lado social do São Paulo. A gente está do lado da Praça Roberto Gomes Pedrosa, aqui na Zona Sul de São Paulo. O gol foi do lado oposto, marcado pelo Rodrigo Nestor sobre o goleiro Agostinho Rossi, já no finalzinho do primeiro tempo. E o título teve muito, mas muito mesmo, da mão do técnico Dorival Júnior, que fora campeão da Copa do Brasil em 2022 pelo Flamengo. E depois de ter sido descartado pelo Flamengo mesmo com a conquista da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, voltou a enfrentar o rubro negro e conquistou de novo a Copa do Brasil, agora, sobre o ex-clube. Ele olhou para aquelas 63 mil pessoas na arquibancada, festejando, e disse esta torcida foi fundamental, dedicou a torcida à conquista desse título. A gente ouve Dorival Júnior. Foi para eles, foi para eles. A força deles é que fez com que tudo isso acontecesse. Maravilhoso isso. Não, não tem necessidade, mas o título foi para eles. Oi, Yuri. Oi. Só um comentário, né? Você está falando do Dorival e, claro, né? Será que pintou o novo técnico da seleção brasileira? Deixa para lá, vamos mudar de assunto. Não, vira essa boca para lá. Foi só uma vozinha que soprou aqui, mas deixa eu dizer. O Dorival, depois da partida, foi lindo ele conversar com os jogadores do Flamengo também, né? Foi lá um por um, conversou, aconselhou, falou ao pé do ouvido, porque eles estavam, obviamente, muito decepcionados, né? E achei tão bonito isso, porque o Sampaoli não apareceu mais, né? Aliás, que diferença do comportamento deselegante de Sampaoli, que foi embora no momento do apito final, não consolou seus jogadores, não permaneceu para a entrega da medalha. Jogadores, todos eles respeitaram o protocolo. Ficaram ali. Sim. Altivos, acompanhando o momento em que a taça foi levantada e o Sampaoli simplesmente foi embora. Vazou. Vazou. Que comportamento esquisito, para dizer o mínimo. Mas daqui a pouquinho a gente fala do Sampaoli. Falando agora de Dorival, tem nada de seleção não, tá? A gente está com um técnico novinho na seleção brasileira. Está cheirando a novo ainda, tá? O que mais temos, Yuri? Mas eu dizia, eu diria que isso é bem sintomático em relação à relação entre os jogadores e Jorge Sampaoli. Depois a gente fala sobre isso, mas sobre o autor do gol. A gente também fala de Dorival Júnior, mas fala também sobre o autor do gol. E ao falar do autor do gol, fala de Cotia. Fala da base do São Paulo. Porque o São Paulo ontem, nessa partida contra o Flamengo, teve, além do Rodrigo Nestor, a presença de outros jogadores formados na base do Tricolor. Há exemplo do Wellington, há exemplo do Pablo Maia, há exemplo também do Diego Costa, zagueiro que entrou no lugar do Arboleda, que voltou a sentir dores ali no primeiro tempo e acabou sendo substituído. Portanto, o Diego Costa entrou já nos primeiros minutos da partida contra o Flamengo. E coube a Rodrigo Nestor marcar o gol do título, marcar o gol que vai ser lembrado daqui a 20, 30, 40 anos. Rodrigo Nestor lembrou das críticas que recaem sobre ele, sobre Pablo Maia, sobre outros garotos formados em Cotia e que recaíram, como você disse bem, Megali, sobre outros nomes, como o próprio Casimiro, que hoje é um dos destaques do Real Madrid e da seleção brasileira. É alegria, eu sempre amei essa torcida, alguma parte dela não gostava de mim. Bom, hoje eles estão comemorando aí, não só por mim, por toda essa equipe. Então estou muito feliz, só agradecer a Deus e... Pô, obrigado Deus por toda a força que você me deu, por todo momento de dificuldade. Só Deus sabe quantos dias eu passei chorando em casa, pelas mentiras que falavam sobre mim e... Muitas vezes você não pode se defender. Cara, de verdade, tinha muita gente pra xingar hoje, mas eu guardo a minha energia só pra comemorar, a título é pra você, torcida São Paulina. O Rodrigo Nestor, e vocês puderam perceber ontem, Megali, Carla, ele se emociona demais na hora do gol. Quando sai o gol, ele vai pra direção da torcida e ele se emociona demais, ele desabafa junto, vai todo mundo pra junto dele. E quando ele é substituído no segundo tempo pelo Michel Araújo, boa parte do banco de reservas do São Paulo vira pra torcida, levanta os braços e pede pro torcedor aplaudir o Rodrigo Nestor. Pede pro torcedor agradecer ao Rodrigo Nestor. E o Nestor teve uma participação determinante nessa final de Copa do Brasil, com assistência no jogo de ida e o gol decisivo no jogo de volta. Quem também foi uma figura muito importante pro São Paulo nessa campanha de título de Copa do Brasil foi o goleiro Rafael. Rafael, que muitas vezes tinha um papel de coadjuvante, porque tinha goleiros melhores na época em que ele fazia parte dos elencos. Por exemplo, ele foi por muito tempo reserva do Fábio lá no Cruzeiro. Ele enfrentou uma concorrência muito pesada também no Atlético Mineiro. Chegou ao São Paulo, tomou conta da posição ali do gol, foi titular, é titular durante esse ano todo, e participa de maneira ativa dessa conquista de título. Ele fala do tamanho do título pro São Paulo. A gente vive de títulos e esse clube é muito grande. Vive também, é um clube que é acostumado a conquistar e era o único título que faltava. E, pô, fazer parte dessa história desse time que conquistou é mágico. E tá todo mundo de parabéns. Todo mundo se dedicou. Nós passamos de um grupo desacreditado pra um grupo que foi campeão, com todos os méritos, fazendo o melhor tempo de campo. Rapidinho, aqui a gente encontrou aqui perto do Morumbi um torcedor do São Paulo e um torcedor do Flamengo. Seu nome? Wellington. Wellington, torcedor do São Paulo. Seu nome? Gregory. E o Gregory é torcedor do Flamengo. O Gregory veio lá de Alagoas. E uma coisa interessante, os dois não estiveram no estádio, mas estão trajados a rigor. Vamos vir aqui mais pertinho pra câmera da Band News FM, pra quem tá aqui na internet. Wellington, você não esteve no estádio ontem, mas olhando pro estádio hoje, qual a tua sensação? A minha sensação é maravilhosa, né? Eu acordei hoje três horas da manhã, já coloquei o hino de São Paulo no carro, fui buscar ele no aeroporto, não sabia que ele era flamenguista, que ele é meu primo, mas eu tô conhecendo ele pessoalmente agora. Então, eu falei, vou levar a bandeira pra zoar com meus colegas de trabalho, mas acabou sobrando pra ele, né? Pois bem, e o Gregory, rapidinho, o Gregory vai ter que digerir rápido essa derrota, né? Com certeza, parabenizar aí a equipe do São Paulo, que depois de um bom tempo aí, conseguiu conquistar esse título importante, e provavelmente um fim de ciclo aí pra gente, espero que a gente consiga se recuperar o mais rápido possível, porque o Flamengo é um time muito grande, precisa de muita responsabilidade e profissionalismo. Pois bem, é raro a gente encontrar torcedores dos dois times juntos aqui, a gente conseguiu, viu, Negari e Carla? Nossa, que história maravilhosa, porque assim, eram primos, não se conheciam, se conheceram hoje, um com a bandeira do São Paulo e o hino rolando no carro, e o outro trajado, camisa do Flamengo. Esse encontro deles vai marcar pra sempre, né? Vai ficar marcado, eles nunca mais vão esquecer desse dia, viu, Iri? Mas terem ido do aeroporto direto pro estádio. O Gregory quer conhecer o Morumbi, é isso, Iri? O Megari tá perguntando se você tava vindo aqui querendo conhecer o estádio. Tava querendo conhecer o estádio, é a primeira vez que eu tô aqui em São Paulo conhecendo, então eu vim na sorte de tentar a sorte, na verdade, de um Flamengo campeão, e desfilar aqui com a camisa do Flamengo, mas acabei que tô sendo zoado aqui em rede nacional e tal. Tá tudo bem, imagina. Deixa eu acionar. Ou sendo, ou demonstrando força também, né? Beleza, Iri, obrigado a você, obrigado aos primos, bom passeio pro Gregory em São Paulo. Deixa eu acionar aqui o Mário Dias Ferreira pra gente falar um pouquinho do rubro negro. Ô, Mário, eu fiquei com a impressão ontem de que na parada técnica no segundo tempo, engraçado, né, teve parada técnica no segundo tempo e no primeiro não, aquele forno, e no segundo tempo já tava mais fresquinho. Tava. E teve, tava, tava, e teve. Eu fiquei com a impressão, a TV não mostrou direito, e eu também não tava ali como analista de jogo, né, tava acompanhando como torcedor, mas fiquei com a impressão que o Sampaoli ficou tentando entrar ali no meio do grupo dos jogadores e não conseguia. Sabe quando você tá num grupo, você sabe que tem um cara chato atrás, aí você finge que não tá vendo ele, e meio que não deixa ele entrar? E ele acabou desistindo, voltou pro banco enquanto o Dorival era cercado pelos jogadores e dava ali as instruções pra reta final do jogo. Eu fiquei na dúvida se isso aconteceu mesmo, se foi uma impressão minha, e eu queria saber, como é que fica a situação do Sampaoli no Flamengo? Eu confesso que eu tô surpreso de ele ainda ser o técnico do Flamengo nessa manhãzinha de segunda-feira. Bom dia, Mário. Bom dia, Megali, Carla e a todos. Situação completamente indefinida, mas se tratando da diretoria do Flamengo, que é difícil de se pronunciar em momentos delicados, até mais graves do que uma simples troca de treinador, que a torcida já não a suporta mais, jogadores também não aguentam. Ontem, nesse momento da segunda parada técnica, foi quando o Sampaoli conversava com o Gabigol, Gabriel Barbosa, que foi reserva e entrou no segundo tempo, substituindo o Pedro, inclusive no protesto que aconteceu nessa madrugada, um dos principais alvos, além do próprio treinador, Gabigol, Landim, presidente, e o Marcos Braz, que é o mordedor de virilha, que acabou agredindo um torcedor que o criticou num shopping aqui no Rio de Janeiro, inclusive foi liberado do Conselho de Ética da Câmara Municipal para se explicar depois das coletivas que aconteceram no final de semana, dizendo que tinha sido ameaçado e tudo. Mas sobre a manifestação que aconteceu nessa madrugada, cerca de 50 torcedores foram até o aeroporto do Galeão. A segurança do Flamengo e a polícia, que reforçou, evitou com que houvesse uma proximidade desses torcedores com os jogadores, que saíram em um ônibus, na verdade, dois coletivos descaracterizados. O ônibus com a logo do Flamengo ficou posicionado, eles saíram por uma porta lateral. E também houve pichação na sede social da Gávea, que fica na Zona Sul, fora Landim, fora Marcos Braz, fora Gabigol, a torcida não aguenta mais. E agora, o São Paulo e ontem, com o discurso de despedida, disse que o Flamengo jogou bem três dos quatro tempos, que não merecia ter sido vice-campeão, mas ele é um técnico que realmente não conseguiu aplicar as próprias ideias. Ele disse isso para os jogadores, que não foi compreendido em alguns momentos, mas já em tom de despedida, a multa recisória é de aproximadamente 10 milhões de reais caso ele saia antes do fim do contrato que termina no ano que vem, né, Galho? É, o São Paulo e falar que o Flamengo merecia ser campeão porque jogou melhor em três dos quatro tempos, primeiro, é uma ofensa para quem já viu esses jogadores fazerem coisas do arco da velha, esses mesmos jogadores, com outros técnicos, inclusive com o Dorival Júnior. E segundo, ô, São Paulo, o segundo tempo é uma consequência do primeiro. O São Paulo cozinhou o galo no segundo tempo no Maracanã porque estava vencendo o jogo fora de casa, então não dá para dizer, ah, o Flamengo foi melhor, foi melhor do que tinha sido no primeiro, mas não dá para você desatrelar uma coisa da outra. Enfim, é... E o São Paulo saiu tirando todo mundo da frente, né? Nossa, mereceu demais, mereceu demais. Um time simpático, um time gostável, né? Com jogadores ali que são bacanas, Lucas Moura, que entrega, o Caleri, o bom argentino, os caras estão falando aqui com discurso até meio xenofóbico, tinha que ser argentino, que bobagem, que bobagem. O São Paulo, ele não é como é porque é argentino, é como é porque é... porque é o que é. É. E dizem que é mesmo. Gente, 20 minutos falando desse mesmo assunto, eu sei, é muita coisa, mas deixa o São Paulino aqui ser feliz só uma vez na vida, tá? Faz 10 anos que a gente não tem essa oportunidade. Deixa eu agradecer a todo mundo que mandou mensagem dizendo que teve parada técnica assim no primeiro tempo de hidratação. que eu não percebi, cara. Ele foi se hidratar também nesse momento. Olha que loucura, eu não me lembro. não era de água. É. E tem muita gente mandando aqui mensagens, pedindo o telefone do Gregory. Parece que tem bastante candidato aqui a guia turístico. É. Se você não entendeu, não andar assistindo pelo YouTube depois de volta. É bonitão. Tudo bonitão. Valeu, Mário. Abraço. Mais um pouquinho do hino. Só mais um pouquinho e a gente toca o barco. Vamos falar de calor? Só isso. Esse foi pras crianças, esse galinho aqui. Isso. Né? Tinha crianças já se queixando. Cadê o galo? Cadê o galo? A Sheila levou o galo. Não, tá aqui o galinho de volta. Pros pequenos São Paulinos. Vamos falar então da temperatura. Meu Deus do céu, o que aconteceu nesse fim de semana? Ela já tinha contado pra gente que aconteceria, mas vivendo na pele é diferente, hein, Stephanie Toso? Mais de 40 graus os termômetros marcando em algumas partes do Brasil. Bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia pro Megali e pra todos. Olha, a gente teve um fim de semana com temperaturas impressionantes em muitos municípios aqui do Brasil. Então tivemos, inclusive, em Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Água Clara, que bateu 42,2 graus no fim de semana. Então essa onda de calor trouxe essas altas temperaturas. A gente ainda continua sentindo esse reflexo. Ontem, domingo, tivemos máximas que chegaram a bater recordes em muitas regiões, inclusive aqui em São Paulo. Chegamos à medição de 36,5 graus na exceção do Mirante de Santana. Foi a segunda maior temperatura pra o mês de setembro. E o de janeiro bateu 39,9 graus, quase 40 na Vila Militar. A gente teve temperaturas recordes também em Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal. E aí continua pra essa segunda-feira a chance ainda de quebras de recordes históricos. A gente segue de olho em Cuiabá. A temperatura máxima hoje pode chegar a 42 graus. Não tem perspectiva ainda de chuva pra capital de Mato Grosso. Grande parte do centro-oeste segue sobre essa influência do ar seco. E ele tá se expandindo por incrível que pareça cada vez mais. Então até mesmo pro sertão do Nordeste a gente tem chance de máximas nesse começo de semana a bater em 41, 42 graus ainda. Principalmente no sul do Maranhão e do Piauí. Aqui pra São Paulo a gente até tá começando a segunda bem diferente. Teve um refresco. Então agora a temperatura que tá em torno de 21 graus a nossa máxima já não sobe tanto. Chega a 30, mas diminui aquele calorão intenso. Agora Belo Horizonte ainda pode bater 37 graus nessa segunda. Amanhã, Stephanie, a gente deve ter também recordes, né? na terça-feira? Tem, tem chance sim. Então muitos estados do Brasil continuam com essa mesma condição. São Paulo amanhã já salta de novo pra 36 graus. Pode quebrar o recorde do domingo. Rio de Janeiro com temperatura chegando a 37 não tem chance pra recorde, mas sobe bem essa temperatura. Distrito Federal com máxima também que pode bater 37 graus. Então a gente continua com essa onda de calor atuando até o final da semana. Só que com situações diferentes pra muitos estados aqui do Brasil. Então principalmente interior do Nordeste e centro-oeste vai sentir esse calorão com máximas que vão passando aí dos 40 graus pelo menos até a sexta mais aqui pro Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro essa onda de calor atua até a quarta. E aí depois a gente tem um refresquinho porque vai ter frente fria que vai conseguir romper esse bloqueio atmosférico. Ufa, porque ontem 9 horas da noite tava 28 graus em São Paulo, gente. Que loucura. Inacreditável. O Dom Ortiz é de São Paulo e ele quer tá com umas mudinhas no sítio, quer plantar e quer saber quando é que vai começar a temporada de chuvas porque a gente tá em setembro com a triste exceção do Rio Grande do Sul não choveu tanto nesse mês de setembro no sudeste pelo menos, Stephanie. Não, a gente teve chuva bem abaixo da média pra algumas regiões. Teve aqueles períodos que a gente teve alguns temporais mais intensos só que chuva significativa que a gente conta acima de 10 milímetros foi bem pouca. Quarta-feira a gente tem o retorno da chuva pra todo o estado de São Paulo só que ainda vai ser uma chuva bem regular e isolada até a sexta a condição ainda é pra chuva em todas as regiões paulistas só que pro fim de semana já começa a melhorar um pouquinho de novo então vai ser uma primavera esse primeiro mês pelo menos outubro ainda com chuva bem mal distribuída pra São Paulo a gente vai ter esses períodos que a instabilidade avança só que não dura muito tempo então até mesmo essa frente fria que vai passar por aqui ela vai se afastar de forma muito rápida pro oceano deixe essa umidade porque vai ter circulação de ventos só que aí a próxima semana de novo já é de sol tempo firme calorão então a gente continua com esses picos de altas temperaturas e pancadas bem irregulares a tendência é melhorar mesmo em relação a chuva lá pra novembro e dezembro valeu Stefani até já até já gente bom alguém pode estar se perguntando como é que andam os reservatórios a situação é relativamente boa atualmente o nível dos reservatórios das hidrelétricas está acima dos 70% em 3 das 4 áreas brasileiras de abastecimento então os técnicos da ONS operador nacional do sistema garantem que o Brasil está preparado para uma alta da demanda de energia que a gente vai ter agora nesse começo de primavera por causa exatamente dessa onda de calor a expectativa é que o mês de setembro registre o maior aumento no consumo de energia nos últimos meses por causa do uso mais intenso de equipamentos como ventiladores ar-condicionado e da própria geladeira que tem que trabalhar mais para manter os alimentos refrigerados o operador nacional do sistema elétrico estima uma alta de 5,8% no consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado e na região norte o crescimento deve passar dos 10% no Rio Grande do Sul apesar da onda de calor o fim de semana foi marcado por novos temporais chuva de granizo também fala Gilberto Echauri depois do fim de semana chuvoso a segunda-feira é de mais instabilidade no Rio Grande do Sul com previsão de formação de um novo ciclone extratropical na terça mas dessa vez ele se forma sobre o oceano e não vai atuar diretamente sobre o estado gaúcho nesta segunda-feira há um alerta vigente da Defesa Civil para temporais isolados descargas elétricas eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem passar dos 80 km por hora na região da fronteira oeste e no norte do estado a Defesa Civil permanece atuando na busca de nove desaparecidos nas inundações do início do mês no Vale do Taquari são 49 mortes confirmadas em função das enchentes e mais de 22 mil pessoas fora de casa entre desabrigados e desalojados durante o fim de semana houve chuva de granizo em várias regiões que acabou danificando carros, janelas e telhados de residências vocês não estão entendendo que tipo de chuva de granizo é essa há imagens que a gente foi colocando aqui para quem está nos acompanhando no Youtube de... 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 do tamanho tem umas petecas de granizo ali que parece uma bola de tênis é, isso aí pouquinho menor que uma maçã vai é, enormes vidros uma maçãzinha pequena olha isso as pessoas abrigadas ali no que parece ser um restaurante numa galeria se você sair aí acho que você morre é, machuca feio isso aí né dá pra machucar de verdade e os carros ele para a brisa todo quebrado é que dão bom, no campo as altas temperaturas também preocupam Ângeles Fire a produção de soja do Paraná pode ser prejudicada pelo calor excessivo na primavera o plantio da oleaginosa começou no início do mês beneficiado por um período de chuvas que atingiu o Paraná no fim do inverno por enquanto o Departamento de Economia Rural prevê uma safra parecida com a do ano anterior de aproximadamente 21 milhões de toneladas no entanto a responsável pelo Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Paraná Ana Paula Kowalski alerta que o calor excessivo pode fazer as plantas crescerem menos florescerem de maneira precoce e quebrarem que eventualmente pode causar algum impacto é um período prolongado de altas temperaturas sem chuva isso seria um pior cenário outras culturas como feijão batata e café também podem ser impactadas negativamente pelo calor excessivo A nova fase do Desenrola começa hoje com o chamado leilão de dívidas pelas regras bancos, lojas e concessionárias de serviços públicos deverão informar os descontos que serão oferecidos aos clientes a expectativa é renegociar quase 80 bilhões de reais em débitos de quem ganha até dois salários mínimos mais informações chegando com a Bruna Valle Começa nesta segunda-feira uma nova fase do Desenrola Brasil quase 79 bilhões de reais de dívidas de até 5 mil devem ser renegociados a previsão é que cerca de 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas nessa etapa em uma espécie de leilão as empresas inscritas na iniciativa do governo federal deverão informar quanto de desconto estão dispostas a conceder para o consumidor de acordo com o Ministério da Fazenda nesta fase a garantia do programa vai para a empresa que oferecer o maior desconto o presidente Lula deve anunciar nesta semana o novo procurador geral da república e quem vai ocupar a vaga que será aberta no STF imagine as movimentações de bastidores nos corredores de Brasília Augusto Aras deixa o cargo amanhã e Rosa Weber se aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro João Pedro Mello quem são os candidatos quem são os favoritos bom dia para você bom dia Miguel bom dia a todos que estão nos acompanhando pois é presidente Lula deve decidir nas próximas horas quem será o novo procurador geral da república e quem está na disputa o atual vice-procurador geral eleitoral Paulo Gonê apoiado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes além do subprocurador geral Antônio Carlos Bigonha que é defendido por uma ala do PT expectativa de que Lula decida esse nome da PGR ainda nessa semana antes de fazer aquela cirurgia no quadril já a decisão de quem vai ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal deve ficar para a primeira quinzena de outubro por que vai deixar essa decisão para depois exatamente porque Lula está em cima de muita pressão está recebendo muita pressão sobre essa vaga de Rosa Weber ele tem que escolher uma candidata negra segundo dizem alguns Lula não está muito familiarizado com essa questão se a gente pode dizer assim diz que essa questão é delicada e quem ganha força com relação a essa escolha é Flávio Dino ministro da justiça e segurança pública assim como também o nome de Jorge Messias advogado-geral da União lembrando Rosa Weber se aposenta compulsoriamente no dia 2 só que dia 2 é uma segunda-feira portanto a última sessão que a gente tem a presença da ministra Rosa Weber será no dia 28 de setembro que é quando ela passa a presidência ao ministro Roberto Barroso portanto na quinta-feira última sessão com a participação de Rosa Weber a escolha do Supremo deve ficar para a primeira quinzena de outubro até mais JP até mais um abraço no TSE já a maioria para manter a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos mas dois ministros ainda não votaram destaque da Thalita Almeida apenas dois ministros ainda precisam votar sobre o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos até o momento a corte já formou maioria para rejeitar a ação precisam depositar os votos de forma virtual os ministros Nunes Marques e Raul Araújo Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado quando atacou a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro o julgamento termina às 11h59 do próximo dia 28 os advogados de Bolsonaro apresentaram os chamados embargos de declaração tipo de recurso que permite esclarecer eventuais contradições e obscuridades na decisão da corte para eles o ex-presidente deveria ser punido com multa mas que não haveria motivo para a inelegibilidade além disso os advogados ressaltaram que a reunião ocorreu antes do pleito eleitoral quando Bolsonaro não era oficialmente candidato à presidência da república no congresso o senado pode começar a analisar nesta semana a chamada mini reforma eleitoral o texto já foi aprovado na câmara e precisa ser votado até o dia 5 de outubro para valer nas eleições de 2024 outro projeto na pauta do congresso é o que torna todos os brasileiros potenciais doadores de órgãos com exceção daqueles que se manifestarem de forma contrária ainda em vida naturalmente tem ainda a chamada PEC da anistia que pode aliviar partidos de punições olho muito atento na votação dessa PEC quem tem os detalhes sobre a semana em Brasília é Thais Proviere A comissão especial da câmara dos deputados que analisa a PEC que anistia partidos políticos por irregularidades nas prestações de contas feitas no passado deve votar a matéria nesta terça-feira o texto livra os partidos de qualquer punição como multa devolução ou suspensão dos recursos após terem cometido as irregularidades nas prestações de conta antes da promulgação da PEC além disso a proposta também diminui os recursos para candidatos negros abre brecha para que um partido indique apenas homens como candidatos perdoa partidos que não repassaram cotas para mulheres e negros em outro ponto a câmara dos deputados também deve votar ao longo da semana o projeto de lei que prevê que todo brasileiro será considerado doador de órgãos após a morte a chamada doação presumida atualmente mesmo com a decisão individual da pessoa a decisão só ocorre com autorização da família dados do sistema único de saúde apontam que mais de 65 mil pessoas no Brasil esperam em média 21 meses para receber um novo órgão a federação mineira de vôlei anunciou uma série de homenagens para a ex-jogadora Valesca Oliveira a campeã olímpica nos jogos de Pequim em 2008 foi enterrada nesse fim de semana em Belo Horizonte Valesca morreu na última quinta-feira ao cair de uma área de lazer no 17º andar de um prédio localizado na região central de São Paulo caso investigado pela polícia civil no velório amigos, fãs e familiares prestaram as homenagens à ex-atleta que tinha 43 anos o técnico de vôlei Anderson Rodrigues disse que ainda é muito difícil para acreditar na morte da medalhista olímpica as pessoas próximas à ex-jogadora ainda se esforçando para conseguir acreditar no que aconteceu tomei em choque ainda assim com essa situação porque era uma pessoa que tinha era muito forte como mulher como pessoa como atleta espero que todos nós aqueles que vivemos juntos aqueles que conheceram só pela história brilhante de vida dela que um dia consiga superar tudo esse momento é muito difícil muito difícil o amigo de infância Rafael Alves disse que Valesca falava que tinha ainda muitos planos era uma pessoa sempre alegre e eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis de aceitar esse momento é justamente porque ela era uma pessoa repleta de planos Valesca também foi bronze em Sydney em 2000 conquistou três títulos do Grand Prix os Jogos Pan-Americanos de 1999 e Copa das Campeãs em 2013 a ex-jogadora de vôlei se aposentou no fim do ano passado pelo Praia Clube de Uberlândia para iniciar uma outra jornada recentemente ela havia lançado a biografia Outras Redes um livro que relata a vida dela e os desafios fora das quadras deixa eu registrar aqui uma notícia que talvez deixasse a Valesca contente a seleção de vôlei feminina se garantiu ontem de madrugada nos Jogos de Paris a equipe de José Roberto Guimarães venceu o Japão por três setes a dois no pré-olímpico de Tóquio no torneio o Brasil ficou atrás apenas da Turquia então teremos como já era de se esperar na representação no vôlei feminino em Paris Rio de Janeiro um arrastão assusta banhistas com pelo menos duas pessoas detidas a Luana Bernardes vai trazer mais detalhes o policiamento foi reforçado na região da Praia do Leme na zona sul do Rio após um arrastão no local na tarde de ontem segundo a polícia militar os agentes foram acionados para uma ocorrência de furtos em série e conseguiram conter a situação porém os criminosos resistiram a abordagem policial na ação os PMs chegaram a ser agredidos e os suspeitos ainda arremessaram objetos apenas dois homens foram detidos e levados para a delegacia de Copacabana onde o crime foi registrado ainda no Rio tem quadro de saúde estável desembargador baleado em uma tentativa de assalto Giovana Faria é estável o quadro de saúde do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio que foi baleado em uma tentativa de assalto na rodovia Washington Luiz em Duque de Caxias na Baixada Fluminense Paulo Rangel foi atingido na panturrilha esquerda na pista sentido Petrópolis próximo à casa do Alemão ele chegou a ser levado para um hospital municipal na região mas foi transferido para o Copstar na zona sul do Rio onde passou por uma cirurgia de acordo com a polícia rodoviária federal o crime foi praticado por dois bandidos em uma motocicleta na manhã deste domingo Na Bahia a onda de violência ainda preocupa moradores de Salvador e da região metropolitana o governo descarta ainda uma intervenção federal e o micuano O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino volta a descartar a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia para o combate às organizações criminosas ontem em São Paulo o ministro disse que a intervenção só seria necessária se o governo da Bahia não demonstrasse condições de atuar diante da crise Segundo ele o Estado tem agido para conter a onda de violência A intervenção federal nos termos do artigo 34 da Constituição só é possível quando caracterizada de modo claro de modo inequívoco que o aparato estadual não está fazendo nada Então a intervenção é uma excepcionalidade Eu diria sim no sentido amplo da palavra intervenção sim, claro que há no sentido da presença A presença está sendo ampliada mas em parceria com o governo do Estado Ainda não há informações de quando os três veículos blindados da Polícia Federal que chegaram na sexta a Salvador começarão a ser usados As forças de segurança seguem no bairro de Valéria na periferia da capital baiana em busca de outros suspeitos de participação no ataque que matou um agente da Polícia Federal e deixou outros dois policiais feridos Ao todo, 14 suspeitos já foram mortos e três foram presos desde a intensificação das ações na área no último dia 15 A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar na quarta-feira o projeto de lei que trata do marco temporal das terras indígenas A proposta já foi aprovada pela Câmara e limita a demarcação das áreas as já ocupadas pelos povos originários até a Constituição de 88 O texto passou pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no mês passado e depois da análise na CCJ segue para o plenário do Senado Ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo defende a criação de uma PEC sobre esse assunto Eu acho que agora o Congresso tem o dever e o desafio de corrigir a decisão do Supremo com uma emenda à Constituição que reponha a interpretação que foi mudada pelo Supremo do artigo 231 da Constituição Federal Na última quinta-feira o Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a dois que o marco temporal é inconstitucional Com a decisão as terras indígenas podem crescer de 14 para 28% do território nacional Muitos proprietários ainda temem perder as áreas onde vivem e trabalham há décadas a gente está falando de proprietários de áreas rurais entre eles Noelma Santana que mora no município de Guaíra no Paraná É pequeno é uma alqueira e uma quarta para a gente viver É um corquinho planta uma batata planta uma mandioca Se chegar mandar nós embora nós vamos para onde? As terras indígenas ocupam uma área equivalente a quase todos os estados do sul e do sudeste como comparação os espaços preservados pela agropecuária são 33% do país o que representa o tamanho de boa parte do centro-oeste e também do norte Parabéns São Paulino Muito obrigado Já já a gente volta a trazer homenagens aqui a conquista essa grande conquista da Copa do Brasil Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso Bora Futebol com Milton Neves Oferecimento SOS Peças Arsenal Car Arsenal Car Tudo para o seu carro bem mais perto de você Hotel Terras Altas Lazer Diversão e Gastronomia pertinho de você Iveco Seu Iveco é mais negócio Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo E se crede Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Se crede Gente que coopera cresce Fala Milton Bom dia Megale Megale Somos campeões da Copa do Brasil Megale Você é um tremendo pé frio Entendeu? Mas tudo deu certo Para a alegria de Rafael Eduardo Vanjone Neves De Fábio Lucas Vanjone Neves E também do Milton Neves Neto Com dois T's Para diferenciar do meu amigo Mala O nosso Neto Entendeu? Vou dizer uma coisa para você Espetacular 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 Com a final Épica Da Copa do Brasil Parabéns ao São Paulo Futebol Clube E que precisa agora melhorar ainda mais o seu time E o Flamengo também O Flamengo fez um trabalho lindo ontem com muita torcida Mas ao final Deu Tricolor Do Morumbi Grande abraço Para você Bem que eu não me importaria de ter um pezinho um pouquinho gelado ontem, viu? Ou qualquer outra parte do corpo com aqueles 36 graus em São Paulo Agora ganhamos é demais né Milton? Ganhamos é demais Ganhamos é muita gente né Milton? Um abraço Já já mais homenagens para essa conquista Tricolor Tricolor